Pode ir. Bom galera, beleza? Tudo bem? Estou com esse aviãozinho aqui, pastinha. Ele é bem simplesinho. É bem para quem quer iniciar no hobby mesmo aí. Vamos fazer um voozinho aí, ver se vocês vão gostar. Se quiser alguma dica de regulagem aí, dá um toque. É, EBS Aeros. Se inscreva no meu canal. Dá um like aí para dar uma força aí. Vamos fazer um voozinho, vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos mudar aqui para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera. Beleza? Obrigado aí. Até o próximo vídeo. Tá bom. Não tem nenhum vídeo aviãozinho.